Oi gente, chegando aqui no canal com mais um vídeo, mais um vídeo top. Hoje nós vamos falar novamente de produtos naturais. Hoje nós vamos falar da erva cidreira. Vamos conhecer essa famosa erva maravilhosa e vamos falar também para aqueles que não conhecem que são três ervas que pode se destinar à cidreira. Nós vamos apresentar então aqui as três e dizer para vocês as propriedades destas ervas. Vamos lá? Vamos começar então aqui com o capim santo. Essa daqui é o capim santo, gente. Ela é uma erva maravilhosa, calmante, tem óleos, né? Que são essenciais principalmente para o intestino. É bom, né? Aí contra os espasmos estomacais aí do intestino. E ela também é calmante e bactericida, depressiva até. Porque ele desperta aí na pessoa o aumento da serotonina que é muito boa. Ele é essencial e não tem restrição. Pode tomar todos os dias, não tem problema, né? Porque ele não é um chá assim que você tem que tomar só aqueles dias ali e parar. Não, ele é liberado, né? Ele é um chá que é liberado. Então, esse é o capim santo dessa espécie aqui, chamada também de capim limão, que você pode tomar à vontade. Bom para insônia, calmante. Bom para o intestino, para o estômago. Gente, essa chá é muito boa. Temos também aqui a melissa, né? A melissa também chamada de cidreira, que ela parece um pouco com a hortelã, né? Ela é da família da hortelã. Até parece, mas ela não é hortelã. E ela também é maravilhosa, gente. Só que essa melissa aqui, ela é uma das melhores das cidreiras, viu? São três, ela é uma das melhores. Ela tem um poder aí, curativo, muito forte. Tem analgésico, né? Para quem tiver com dor de cabeça, cólica, cólica intestinal, cólica uterina. Mas ela também combate aí os radicais livres, né? Que ajuda aí no envelhecimento. Então, essa planta aqui, ela merece uma atenção especial, né? Então, a famosa cidreira de arbustos. A cidreira brasileira. Essa realmente é a cidreira. Aquelas outras ali, a gente pode dizer, sim, que são as primas, né? Mas essa aqui é a original, gente. Ela também é maravilhosa. Ela não exala tanto o cheiro quanto aquelas outras duas, mas ela é maravilhosa. Ela também tem um poder calmante. Ela também é bom para o estômago, para a insônia, aos gases também. Assim como a melissa, né? Para quem tem problema de gases, né? Problemas intestinais. E qualquer uma dessas três aqui, que você fizer uso, elas... É maravilhosa, gente. Principalmente para uma limpeza intestinal, para calmante, gente. Antidepressivo. Então, tá aí. São essas três ervas que eu vim apresentar hoje para vocês. Chamada de cidreira. As três podem ser chamadas de cidreira, mas essa aqui é a cidreira original. Cidreira de arbusto. A cidreira brasileira. Essa é a melissa, né? Que parece com o hortelã. E essa é o capim santo, que é chamado também de capim limão. Então, são as nossas ervas de hoje. E que, se você ainda não conhece, passe a conhecer. Passe a tomar, porque é maravilhosa essas ervas, gente. Então, esse é o nosso vídeo. Obrigado por estar aqui. Obrigado por assistir. Deixe o seu joinha, seu comentário. Isso é importante para o canal. Obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau!